Pra que deixar de ir fora se lá dentro é que tá quente Quando encontrar com ela vou deixar marcado o dente Vou voltar pra ver o filme da metade Isso passa todo dia bem em frente Pode sentar no colo que aqui ninguém vê a gente De olho fechado eu mordo forte ela nem sente Que raiva do avião que te levou daqui Ela me disse é tarde e vê-te olá, te arde que só o cheiro me faz dormir Sempre sem você na cidade tudo que tem lá também sumiu Diz que horas são que eu vou dormir Linda, tudo que eu vejo é verde Menina, gente grande a minha mão Nina, você na minha rede Pra gente se encontrar num sonho bom De olho fechado eu mordo forte ela nem sente De volta no avião eu vou subir Ela me disse é tarde e quando voltar vai ser melhor A gente nem vai dormir Nunca De volta na cidade eu vou acelerando a mais de mil Diz que horas são que eu vou subir Diz que horas são que eu vou subir